É muito prazer, tá lembrada de mim? Eu sou o Rony Fragonard, trabalho com a Nathalie, a gente se conhece na festa do Flamengo Borman, lembra? Oi, tudo bem? Tudo bem. Menina, que roupa linda sua, né? A gente vai colocar um, não é? Qualquer pessoa que pode usar tem muita personalidade, né? Personalidade eu tenho de sobra, tem uma coisa que eu quero ter, mas eu não tô conseguindo, que é privacidade, né Douglas? Carol, o que é isso? Eu tô me pedindo desculpas de...